Olá, hoje nós vamos falar sobre construções verdes, os chamados Green Builders na área de hotelaria. Para isso, seu grande comandante, Vicente Lamarck, estará falando conosco, juntamente com grandes especialistas da área. Não perca! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Marcos Casado, você está bom, Marcos? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo já é. Bom, hoje um evento importante que define até um pouco os destinos da humanidade, que é a construção verde, a construção de racionalização. E você é o diretor da GBC. Queria que você falasse o que quer dizer GBC. A GBC é a sigla de Green Building Council Brasil, uma entidade que promove a construção sustentável no Brasil e no mundo. Hoje nós estamos presentes em 14 países e até 2010 a meta é que a gente esteja em 100 países no mundo. Bom, Marcos, qual o objetivo da GBC? É disseminar os conhecimentos da construção sustentável, a questão da certificação LEED, que diferencia os empreendimentos sustentáveis e não, para trabalhar um pouquinho essa divulgação no Brasil e desenvolver todas essas tecnologias, materiais que são empregados nessas obras. A certificação se chama LEED? LEED. É a sigla Leadership in Environmental Design. É uma sigla de eficiência energética e qualidade ambiental dos empreendimentos. Marcos, uma coisa importante que daqui para frente todos os países estão se preocupando é exatamente com isso. Quais são os passos que estão vindo à frente no sentido da racionalização, no sentido do Green Building, do edifício verde? Os propósitos é sempre a gente buscar a maior eficiência energética possível, com isso diminuindo as emissões de CO2 do planeta, diminuindo o aquecimento global, uso racional da água nos empreendimentos, uso de tecnologias e materiais que propiciam um menor impacto ao meio ambiente, porque a gente está em uma cadeia, que é o setor da construção civil, que é uma das que mais agridem o meio ambiente. Marcos, qual o nível de nacionalização e a disponibilidade desses novos materiais que tornam o chamado edifício verde? A primeira construção certificada no Brasil foi uma agência do Banco Real na Granja Viana, em 2007. Então, de lá para cá, a gente vê um crescimento muito grande da indústria em propor soluções que sejam utilizadas em construções sustentáveis. Hoje a gente já tem 125 empreendimentos no Brasil, buscando essa certificação, 4 empreendimentos já certificados, mostrando que o Brasil tem todo o potencial, tem material, tem tecnologia, então basta um pouquinho só a vontade de querer fazer essas construções sustentáveis. Tá certo. Bom, Marcos, queria que você deixasse então um site, um e-mail, para que qualquer pessoa do Brasil pudesse ter uma orientação sua, porque você exatamente cuida dessa entidade que congrega todas essas necessidades e que leva a uma construção, a um edifício verde. Com toda certeza. Nosso site é www.gbcbrasil.org.br, e a gente está à disposição para poder ajudá-los realmente na questão de ou conhecer um pouco mais essas disciplinas, essas questões da construção sustentável, e até ajudar a gente a desenvolver isso em nível nacional. Tá certo. Marcos Casado, obrigado, viu? Parabéns por todos. Obrigado e um abraço. Obrigado e um abraço.